Música Amanhã, aqui na Uniparque Barroacena, começa o maior congresso de comunicação do Brasil. E ali, naquelas cadeiras, os palestrantes que são conhecidos nacionalmente vão falar um pouquinho para vocês sobre o mundo da comunicação. E a expectativa é receber, em média, mil alunos de comunicação. Música Estamos aqui com o Ricardo Rios. Ele é um dos organizadores aqui do ITECOM, que está acontecendo aqui na Uniparque. Ricardo, tem como você falar um pouquinho para a gente como está sendo essa organização toda? Gabriel, é um esforço de dois anos. Nós iniciamos as conversas em 2022 para receber o ITECOM aqui em Barroacena. E no ano passado, a gente oficializou essa candidatura, que foi aprovada na reunião de sócios da ITECOM em setembro. Foram várias cidades que participaram dessa seleção. E nós vencemos por uma série de fatores. Localização, estrutura, a abertura da universidade em participar, o apoio da prefeitura. Então, tudo isso, essa conjugação de esforços fez com que a gente conseguisse agora receber essa sede da ITECOM e começar esse evento a partir de quinta-feira, no feriado de Corpus Christi. Ah, muito bacana. E quem vai participar, o que pode esperar um pouquinho dessa programação que vai ter? Gabriel, esse ano o Intercom mudou um pouco o formato. Então, a gente está trazendo vários tipos de atividades que vão acontecer em paralelo com as oficinas, com os workshops. Esse ano a gente traz uma novidade com o Intercom Lab. O que é o Intercom Lab? São laboratórios de práticas comunicacionais. Nós temos as masterclasses, que são as aulas magnas, com nomes reconhecidos do mercado nacional, que vem a Barbacena para dividir um pouquinho desse conhecimento, dessa prática com o profissional de Barbacena e da região sudeste. Não só da região sudeste, na verdade, do Brasil todo, porque esse evento teve muitos participantes de fora da região sudeste e do exterior também. E a gente teve essa grata surpresa. Você tem algum recado que você pode dar para quem vai participar do Intercom esse ano? Sim. O meu recado para quem vai participar do Intercom é que se programa. São mais de 40 atividades que a gente vai oferecer aqui no campus, no São Pobreza. Então é muito importante que você, antes de vir ao campus, veja no site do evento intercom sudeste.com.br quais são as atividades do dia e aquilo que você quer fazer. Por quê? Quem se programa consegue chegar cedo, consegue pegar a vaga e consegue participar de uma forma mais fluida. Porque se vocês viram aqui, as imagens mostram, tem muita coisa acontecendo nesse campus. Se você não se programar, você vai perder muita coisa boa.